Deixa eu desligar aqui a câmera de novo, que às vezes é agora. Pronto. Good morning. De novo. Vamos começar agora. Gente, desde as nossas últimas aulas, que tem sido lá pelo Classroom, tá bom? E eu já vou me justificando com vocês, é que houve alguns contratempos, entre eles também, questão de internet, questão de computador, questão de saúde na família, minhas correrias com meus familiares, que já é bem antigo, com minha mãe que é hospitalizada, enfim. Mas aí, muitas coisas aconteceram e ficamos só lá pelo Classroom por um bom tempo, né? Eu já estava realmente com saudade, o Camilinha até falou comigo, mas está tudo certo, está tudo em paz, está tudo possível, enfim. Então, nas nossas últimas aulas, eu comecei a lançar para vocês as informações a respeito dos adjetivos dentro da língua inglesa. Por quê? Dentro do texto, deixa eu aumentar esse slide, dentro do texto, né, da organização textual da língua inglesa, é importante que a gente consiga compreender, né, compreender esse texto, especialmente para o Enem, especialmente para as provas, para quem não está tendo esse acesso à língua inglesa e o entendimento de muito tempo, né, tem um pouco mais de dificuldade, não dá para fazer cursinho, e aí vem pandemia, vem tudo e atrapalha tudo, essas coisas da vida. O que acontece? E eu preciso ter uma certa noção, então as aulas são curtas e tudo mais, então vamos, dentro do texto, o que é que eu preciso fazer para compreender esse texto? Uma das situações é o adjetivo, tá certo? Então, eu trouxe para vocês alguns adjetivos, e trouxe a partir de um texto, né, para a gente verificar, Então, os adjetivos e a posição deles no texto, como é que eles se organizam no texto? E aí eu coloquei até na nossa, na última aula, que estava lá no classroom, eu lembrei, enquanto falava com vocês, da pergunta que todo mundo me faz, principalmente meus pequenos, né, Teacher, ou tia, é verdade que no inglês é tudo o contrário? Ou então, por que que no inglês é tudo o contrário, tia? Por que que no inglês escreve tudo de trás para frente? Então, eu ouço muito esse tipo de pergunta, na verdade, não é isso que acontece, claro. O que acontece é que a organização, a disposição de algumas expressões, dentro da gramática da língua inglesa, é diferente do português. Isso porque, não por acaso, obviamente, nós estamos falando de um outro idioma. Então, cada idioma tem sua própria organização gramatical. E óbvio que o inglês não é diferente. Então, quando eu vou, por exemplo, aquilo que eu falo sempre para vocês, pensou em pergunta, pensou em frase interrogativa, oração interrogativa, forma interrogativa, pensou nisso, lembrou de quê? De trocar sujeito, de lugar com o verbo auxiliar. Lembra sempre disso. Tem palavra interrogativa, coloca ela lá no início, depois vem o verbo auxiliar, depois vem o sujeito. Por quê? Isso é uma questão de ordem gramatical daquele idioma, no caso da língua inglesa. O mesmo ocorre com os adjectives, com os adjetivos. O que acontece? Há momentos em que os adjetivos, eles vão se anteceder ao substantivo. E a gente vai entender o porquê disso um pouquinho daqui a pouco. Antes, vamos lá para o passo a passo, de como foi que a gente chegou nessa questão. Então, note the test. Observe o texto. The Portrait of Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray. Esqueci de pegar o livro. Ali, que eu ia pegar o livro para mostrar a vocês. Droga. Na próxima aula eu pego. É o retrato de Dorian Gray. Eu passei para vocês essa sinopse, Então, nós temos aqui o gênero textual sinopse. Qual é o objetivo do gênero textual sinopse? É você resumir, trazer informações, elementos atrativos para que a pessoa queira assistir ou ler determinada obra. Certo? Então, a sinopse, o objetivo dela é trazer características interessantes para que o leitor, além de conhecer um pouquinho da obra, também tenha interesse em ter acesso completo à obra. Seja a partir do filme, da série, da música, do livro, está certo? Não importa, porque a obra aí de um modo geral. Então, a sinopse que eu trouxe para vocês foi essa aqui. Sobre o livro, o retrato de Dorian Gray. The city of Lodo, at the end of the century 19, was a city of contrasts. Aí nós temos aqui já a expressão of contrasts, né? De contraste, uma cidade de contraste. Era uma cidade de opostos, de contrastes. Essa expressão, de contrastes, of contrasts, é uma locução adjetiva, né? Porque eu tenho a preposição e tenho uma palavra que vai identificar como é que essa cidade era. não era uma cidade apenas, né? Uma cidade. Não, era uma cidade de contrastes. Então, eu tenho aqui uma característica, eu tenho aqui uma locução adjetiva, tá? E perceba que nesse caso aqui, ele está vindo depois do substantivo, como no inglês, como no português. Paula, e agora? A gente vai perceber que em algumas situações acontecerá isso também. A gente vai ver isso também. É, Heldon de Polvert, faltou colocar isso aqui, ó, né? Esqueci, ó. Né? É, pobreza e saúde, né? Falta de saúde, pobreza, beauty and uncleanness, spirit and morality. É, faltou colocar um monte de adjetivo, né? Que eu nem marquei aqui, ó. Oscar Wilde takes the reader to the world through the fascinating history of the during the great portrait. Então, Oscar Wilde fez, né, a leitura, ele criou aí esse livro, criou esse livro, falando sobre esse, sobre essa fascinante, né, história, sobre esse mundo interessante dessa história, sobre o retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde, irmão autor do, nascido na Inglaterra, viveu na Inglaterra, né? Lá do século, acho que é 19, é, tá lá em cima, né, minha gente, pela fé, a professora é doida mesmo. Do século 19, né, não é à toa que a história passa no período em que ele tem esse conhecimento e Dorian Gray, ele é um cara que volta, né, ele teve uma relação complicada com o pai, a pessoa lá, e ele sai de Londres, depois ele volta pra Londres, já depois da morte, e herda tudo, enfim, e vem todo um processo. E aí, eu passei pra vocês toda essa sinopse que tá lá, né, na parte de atividades, dei uma olhadinha, vou ler tudo por causa do horário, e temos alguns adjetivos, muitos, na verdade, então, por que que eu escolhi o gênero sinopse? Porque justamente, o objetivo da sinopse é trazer informações, características que vão fazer com que o leitor, com que a pessoa que vá, é, ler aquele, aquele trecho, esse resumo, se interesse por aquela obra. Então, ela tem que ser cheia de adjetivos, porque aqui nós temos um gênero descritivo, um gênero, é, do tipo descritivo, o gênero sinopse, porque é o formato, um texto curto, com características de uma obra, e detalhe, e falas também sobre o autor, e que tem bastantes adjetivos, ou seja, um tempo, um texto do tipo descritivo, lembra, gênero textual e tipologia textual são coisas diferentes, mas eu não vou entrar aqui na matéria da professora de ler, né, deixa isso com ela, e a gente volta pra cá, pra o inglês. Então, dentro desse gênero, obviamente, nós temos inúmeros adjetivos, né, vários adjetivos, fascinating, young, attractive, innocent, young, too, aristocrat, entertainment, cynical, beautiful, terrible, worth, poverty, beauty, enfim. Então, nós temos vários adjetivos. E aí, eu pedi pra que vocês fizessem uma breve tradução, né, eu coloquei isso aqui não por acaso, porque eu amo esse livro, eu tive o primeiro acesso a ele já na faculdade, já tava bem, bem velhinha, já tava na faculdade, mas fiz uma apresentação desse trabalho, foi muito massa, lá na faculdade, e assim, bem profundo. Esse e o Senhor das Moscas também, gente, é um livro muito massa, mas é um filme bem antigo. Então, e os livros de Oscar Wilde são show, quem tiver oportunidade, leia, mesmo que não goste muito de inglês, mas leia o livro traduzido, que é show, é show, vocês, o cara que gosta de ler vão amar. Oscar Wilde é show. Então, eu trouxe esse, esse breve, essa breve sinopse pra identificar aqui os adjetivos. E, pedi pra vocês fazerem a tradução, e enumerarem, né, os adjetivos e tudo mais, acho que agora já tá respondido, inclusive lá no mural, nossa última aula, eu coloquei lá as respostas. Pra gente não ficar sem esse gostinho, porque eu sei que mesmo eu colocando o link lá no, no Classroom, eu sei que nem todos assistiram, acho que a maioria não assistiu, um ou outro, talvez. Então, eu trouxe pra cá a sinopse do filme, porque tem filme, né, pra quem tem preguiça de ler o livro, tem também o filme, e o filme não fica muito aquém não, viu, gente? Claro que não é a cópia do livro, nunca é, até porque é uma produção artística, é uma produção cinematográfica, precisa mudar algumas coisas, mas, consegue captar a principal mensagem. E ele é um filme de suspense, né, porque o livro, ele traz essa questão, essa ideia. Então, vamos lá, né, assistir a um pouquinho do, do, o trailer, né, é só um minuto e pouquinho. O trailer desse, do filme. agora, meu filme. Deixa eu aumentar aqui. deixa eu aumentar ele aqui, gente, pra ver se vai. mas é só porque vocês já querem travar. Agora, deixa eu ver. Oxe, 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 palhaçadas. É sério? Ai, que maldade, minha gente. You all. Espera. Eu tô empolgada. Banho de água fria. Juro que eu fiz todos os testes, minha gente. eu fiz todos os testes, eu fiz todos os testes, não só coisas, e aí vai ter um preço. O que você lembra quando eu vim primeiro a Londres? Eu tenho a Antintain's Web, a Luz e a Luz. O mundo está morto. Eu sugiro que nós fazemos um pouco de gel. A Luz e a Luz e a Luz e a Luz. A Luz e a Luz e a Luz e a Luz e a Luz. A Luz e a Luz e a Luz. A Luz e a Luz e a Luz. A Luz e 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 a Luz. A Luz e a Luz e a Luz e a Luz e a Luz. A Luz e 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 a Luz. E é isso. Fica aí a dica para vocês dentro desse nosso contexto. dentro desse nosso assunto. E agora, a Luz e a Luz e a Luz e a Luz e a Luz. A Luz e 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 a cadê, cadê? Uma história, não é somente a história de Dorian Gray, é a história fascinante, incrível, ótima, né, que chama atenção, que tira o fôlego, fascinating, é a história de Dorian Gray Portrait, então é uma história fascinante, então ela muda o sentido da palavra quando ela traz essa característica a mais, então o objetivo dentro da língua inglesa do adjetivo é trazer esse valor semântico, é modificar, é caracterizar o substantivo ou a palavra que ele estiver acompanhando, porque pode ser um pronome também em alguma situação, tá certo? Então são palavras de conteúdo que modificam o sentido de um substantivo na oração, isso significa que os adjetivos, né, de adjectives, modificam o valor da outra palavra ao descrevê-la, como eu acabei de dizer, então eu voltei pra lá, mas nem precisava, eu tenho que colocar o exemplo aqui, eu sou doida mesmo, bem, minha gente, the fascinating history of Dorian Gray Portrait, então, a fascinante história do retrato de Dorian Gray, então ela modifica, então eu poderia só dizer assim, a história do retrato de Dorian Gray, ou a história de Dorian Gray, simples assim, básico, objetivo, mas quando eu coloco a fascinante história, eu modifico esse valor semântico, que ele passa a ter um sabor diferente, passa a ter uma emoção diferente e causa curiosidade, então eu tô modificando a intenção aqui do meu discurso, e é nesse sentido que os adjetivos da língua inglesa se apresentam, modificando o sentido do substantivo, modificando o sentido da palavra que eles vão acompanhar. Então, só mais esse pedacinho aqui, pra gente poder encerrar, e na próxima semana eu vou trazer pra vocês como é a ordem, porque é todo um processo, ainda tem a ordem de como esses adjetivos se apresentam. Então, basicamente, nós temos duas formas de apresentação desses adjetivos, eles podem assumir dois tipos, O primeiro tipo é ele ser atributivo, ou seja, ele traz atributo, ele caracteriza. E o outro é ser predicativo, fazer aquele papel do predicado. Como é que eu vou saber a diferença de um pro outro? O atributivo é o mais comum, é o mais utilizado, é aquele que vem coladinho com o substantivo, por isso que ele vem antes. Então, eu tenho adjetivo e substantivo, porque a ideia é modificar a palavra seguinte, então ele vem antes da palavra, tá vendo aquela ideia de é tudo trocado, fala tudo o contrário, ao invés de menino bonito, fala beautiful boy, né, ao invés de boy beautiful, beautiful não, handsome, beautiful é feminino. Handsome boy, então bonito menino, ao invés de boy handsome, garoto bonito, né. Na verdade, a ideia é enfatizar a próxima palavra, então eu não vou dizer que ele é apenas a boy, this is a boy, this is a handsome boy. Ele é um belo garoto, né, um belo rapaz, enfim. Então, eu vou caracterizar e vou atribuir essa característica, vou enfatizar para que a pessoa entenda que a palavra que vem a seguir, ela já foi modificada, ela vai ter um outro impacto, entende? Então, adjetivo mais substantivo. Quando o adjetivo, ele vem antes, aqui, ó, coladinho no substantivo, ele diz a hug city, esta cidade, esta é uma cidade enorme, é uma enorme cidade, tá? Então, eu primeiro trago o adjetivo hug e hug, na verdade, e o substantivo vem em seguida, a hug city, certo? Agora, quando ele tem a ideia de ser predicativo, de apenas trazer a característica para o sujeito, e não só para o substantivo de um modo geral, veja que essa oração, o sujeito veio lá, né, no final, mas, na verdade, a oração, ela não tem um sujeito específico. Esta é uma cidade bonita, ou uma grande, uma enorme cidade, uma cidade grande, muito grande. Então, a gente não tem aqui um substantivo, um sujeito de quem se fala, necessariamente, não nessa organização da oração. No entanto, aqui, ó, olha aqui o outro exemplo com a mesma, com as mesmas palavras. The city is hug. A cidade é enorme. Veja que agora, a cidade já se transformou em sujeito. Eu já trouxe ela para o início da oração, e transformei ela em sujeito. Quando eu fiz isso, naturalmente, a palavra enorme, o adjetivo enorme, ele não coube mais colado no adjetivo, no substantivo. Ele só cabe agora, depois do verbo, lá no final da oração. Porque se eu dissesse, the huge city is, não faria sentido, não é? Or, or, the huge city is, também não faz sentido. Por quê? Quando eu coloco o artigo, the, né, eu estou agora especificando, eu estou definindo esse sujeito. Então, a cidade. A partir daqui, o adjetivo, ele só consegue se encaixar depois do verbo de ligação. E aí, a gente tem como verbo de ligação, né, na língua inglesa. Be, care, look, seem, e etc. São semelhantes aos nossos, né, ser, estar, ficar, olhar, observar, né, são alguns verbos semelhantes ao nosso, que são verbos de ligação. E aí, nós temos, ó, the city, que é o sujeito, ex, que é o verbo de ligação, huge, que é o adjetivo. Aí, nesse formato aqui, ó, o adjetivo, ele já aparece após o verbo de ligação. Ele não precisou ser colado lá no, no substantivo, e nem posto antecipadamente. Tá certo? Então, são esses dois tipos de adjetivos que aparecem nas orações. Então, ele pode ser atributivo, quando ele tá assim, né, juntinho com o substantivo, ele tá só atribuindo o característico à próxima palavra, ou predicativo, quando ele vem depois do sujeito, depois do verbo de ligação. Apenas pra complementar, pra predicar, né, trazer um predicado, um complemento pra esse sujeito. Certo? Então, povo, em relação a essa parte dos adjetivos, é isso. Aí, na próxima semana, que eu já joguei por aqui, só pra organizar, mais tarde, já a gente vai ver a classificação dos adjetivos, como é que eles se apresentam, porque na língua inglesa, os adjetivos, eu não saio dizendo assim, não. Ah, meu cabelo é preto, é preto, longo, cacheado, pronto, bonito. Assim, tipo, aleatoriamente, não. Existe uma ordem. Primeiro, eu tenho que dizer, um exemplo, a cor, eu não posso dizer, por exemplo, meu cabelo é bonito, cacheado, preto, longo. Não, eu preciso organizar. Existe uma ordem pra colocar esses adjetivos. Então, primeiro, é a opinião, depois vem característica física, depois vem cor. Então, eu teria que dizer, eu tenho um cabelo bonito, opinião, depois característica, longo, depois a cor, preto. E preto. Entende? Então, no inglês tem isso, de organização, de valor. O adjetivo, ele é trazido dessa forma, quando eu tenho mais de um adjetivo. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um, né? Em cada exemplo. Mas vamos voltar só rapidinho aqui na sinopse. Na sinopse, tem uma parte que está aqui, young, attractive and innocent. Está vendo? Tenho três adjetivos pra falar do jovem aristocrata Dória. Então, jovem, atraente e inocente, o jovem aristocrata Dória decide visitar seus amigos. Né? Um de seus amigos, na verdade, né? O amigo dele, o gentil pintor Basil Ellard. Né? Que tenta até livrar ele dessa ex, das mazelas, mas o Otton, ele é o Fute e consegue levar ele, mesmo que depois ele mesmo pague, é... Tome um pouquinho do próprio veneno. Mas, enfim. Não venho ao caso, não vou dar spoiler pra vocês. Então, eu tenho aqui, ó, três adjetivos. Tá vendo? Primeiro, veio a característica física. Aquilo que eu falei foi só um exemplo, tá? Aquele da ordem que eu falei foi só um exemplo. Veio primeiro a característica física e depois vieram as opiniões, ó. Attractive, porque atraente, isso é uma opinião. Né? Innocent, é uma constatação também. Então, veja que tem uma ordem de... de adjetivos quando eu tenho mais de um na oração, na língua inglesa. Tá certo? Então, a gente vai ver isso um pouco na próxima semana. Na próxima semana, não. Sexta-feira. Deixa eu ver aqui o horário logo. Sexta-feira. Sexta-feira às dez horas. Também, não? É, também não, né? Que hoje foi às onze. Às dez horas, na sexta-feira. Temos mais uma aula e vai ser por aqui também. E aí, eu vou trazer pra vocês, inclusive, uma listinha, né, de como é tudo direitinho. E, pra encerrarmos, pra quem não assistiu ainda, ó, deixa eu colocar, copiar aqui, colar no chat. Pra vocês anotarem. Esse aqui é o link no YouTube do filme Dorian Gray. Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou depois. Não, tá todo mundo aqui. Oh, meu amor. Pois é, Matheus. Pois é. Existe essa ordem. É bem... Aí, é interessante quando a gente pega um texto, né, a gente não consegue... A gente fica, meu Deus, que doideira. Como é que eu vou colocar isso aqui? Então, a gente entende. A partir do entendimento, quando a gente pegar um texto pra ler, a gente vai conseguir, né, fazer essa associação melhor. Pronto. Esse que eu vou lançar aqui agora, ó, é o link do filme no YouTube. Ele é, eu acho que, uma hora e cinquenta. Não é muito longo, não. Mas requer um tempinho, claro. Aí, vocês assistem. Copiem aí e assistem. Esse é o link. Lá no YouTube. Tem o filme completo no YouTube. Não precisa nem baixar nada. Pronto. Coloca, amor. Coloca. É o retrato de Dorian Gray. Deixa eu colocar aqui o título também. Agora, esse aí, eu até esqueci de falar. Esse link aí, ele é dublado, tá? Ou, dublado não, legendado. E aí, quem não tiver paciência de ficar ouvindo em inglês ou ficar lendo... Isso, pronto. Uma hora e cinquenta e dois. Obrigada, Jennifer. É, pra quem não tiver paciência de ficar assistindo ele legendado, mas tem a opção, quando você coloca lá, na lista dos filmes, tem a opção dele dublado também. Tá? Agora, claro, que legendado é melhor. Então, é isso, meus amores. Thank you for class today. Muito obrigada pela aula de hoje. Tá bom? Eu também acho, João. Melhor legendado, com certeza. E obrigada pela aula de hoje. Até sexta-feira, tá bom? Até depois, meu amor.